O que é o Guilherme? 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 É realmente ali muito consentimento de todo o setor defensivo do Williante. É o empate do Kanto Kubango, quando são decorridos sete minutos. Falta muito jogo, portanto agora o Williante tem que arregaçar as mangas, tem que ir procurar já. De volta para este segundo tempo entre o Williante e o Kanto Kubango. Kanto Kubango joga a equipa do Kanto Kubango, já está na linha mais atacante. É o 23, é o jogador do Kanto Kubango, vai fazer o cruzamento, corta! Colo! É uma abordagem negativa de Gui neste lance. É o golo que não se percebe. Como é que o jogador do Kanto Kubango, Jorge Pinto Leite. É realmente um lance consentido pelo setor defensivo do Williante. A bola foi cruzada, passou ali nos centrais e no guarda-redes, portanto, do Williante. E a bola foi encontrar o jogador do Kanto Kubango no segundo tempo. Vai a equipa do Williante, o árbitro da sequência da jogada, fica com... Gol! Gol! É Donelino! É Donelino! Joga a equipa do Kanto Kubango no segundo tempo. Conzamento! Gol! Senhoras e senhores, finalmente, finalmente, bebucho, bebucho. E o árbitro diz que já viu tudo. Jorge Pinto Leite, uma boa vitória para a equipa do Juliette. Uma boa vitória, uma boa vitória para o Felipe. O Juliette trabalhou bastante. É um jogo bastante de defesa. Na primeira parte, conseguimos sair numa vantagem. É um jogo mais fruto de muito trabalho, muito sacrifício, em que a equipa, quando fomos, criava muita dificuldade, pressionava no primeiro setor e dificultava e obrigava que nós tínhamos que fazer, cometer muitos erros. Na segunda parte, conseguimos corrigir alguns erros. Conseguimos primar naquilo que é circulação de bola e transições rápidas. E a equipa acatou essa mensagem que a equipa técnica passou. Em fruto dessas transições rápidas que nós fizemos, num contra-ataque rápido, conseguimos fazer o segundo e o terceiro. Está de parabéns à rapaziada também. Está de parabéns ao Banco do Futebol que foi apresentado.